Boa noite, gente! Meu nome é Maísa Serra, sou nutricionista e eu participei do curso da Mayara Vale Como Fazer Consultora em Serviço de Alimentação. E eu gostaria de compartilhar com vocês minha experiência com o curso. Foi um curso que superou minha expectativa, né? E assim, até difícil falar o que eu mais gostei desse curso, porque realmente é um curso completo, onde a gente aprende como abordar o cliente, como fazer as visitas, alguns formulários a gente vê também, como ter um foco, uma determinação. Então, assim, é um curso muito interessante. Mas, assim, o que me chamou mais atenção foi a parte que eles trabalham de foco e transformação. Que nem assim, muitas vezes a gente se sente insegura, desmotivada, né? Com o nosso trabalho mesmo, né? Com a nossa profissão. E isso foi que, tipo assim, foi um diferencial no curso que eu achei, assim, né? Esse trabalho que eles têm. Me torna, gente, um profissional melhor, né? Com uma vontade mesmo de continuar. Então, assim, foi um curso enriquecedor para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal também. E eu gostaria de agradecer a Mayara Vale, o Renan, a equipe, né? Pelo trabalho, pela dedicação. Foi um aprendizado muito grande, assim. E me sinto preparada, né? Para começar a atuar como consultora. E só tenho a agradecer a vocês pelo curso. E quem tiver interesse, eu recomendo, super indico. Esse curso é ótimo, tá? Então, muito obrigado. E sucesso para a gente. Sucesso para vocês. Beijo. Beijo.